O Tunico e o Tinoco são vocês mesmos que compõem as músicas que vocês cantam? É, mais é o Tunico. É, 90% é nós que fabricamos a moda. É, o Tunico, ele, lá no interior ele era escritor, dava aula na fazenda, então ele é poeta. Escreveu dois livros também. Poeta de natureza, porque não tenho nem o primeiro ano de grupo. Lá a gente morava na roça e sabe que tinha índio onde nós morávamos? A primeira viola que nós tivemos foi feita pelo índio que morava ali, no interior de São Manuel. E pra ir na escola era longe, tinha que passar em trecho de roça, de mato, de pasto, era dificuldade. E era tão longe que não escutava nem o trem apitar, longe da cidade. Vocês fazem algum tipo de pesquisa sobre a cultura popular do interior? Aí, foi boa a sua pergunta. Nós não fazemos, você sabe quem faz as pesquisas? É os estudantes de uns dois anos pra cá, né? Eles fazem pesquisa de muitas coisas assim, original, que eles não conhecem. Então eles querem anotar tudo, tudo, tudo. E nós estamos dando todos os dados também. E gostamos muito que os espetáculos que nós damos, assim, pro interior todo, aqui em São Paulo, é quem mais canta junto com nós, os jovens, canta nossas músicas junto com nós. Por exemplo, você vê, nós vamos aí pra esse interior, Minas, São Paulo, nessas feiras, 10 mil pessoas, assim. Por exemplo, tem 70% da juventude que aplausa, vibra, canta junto com nós. Então estamos satisfeitos. Seus filhos gostam das músicas que vocês fazem? Eles estão mais assim, eles gostam, mas eles são mais do iê, iê, iê. Gostam, eles gostam bastante. Quer dizer que num show de vocês, 70% da plateia é de jovens e o resto é de gente mais velha? Gente mais velha, gente... Tem de todas as idades, de criancinhas, eles vêm... Nós cantamos já pra três geração. Três geração assiste. É o pai, que já é velho, outros não existem. O filho e os filhos estão ouvindo o nosso programa. É verdade que na casa de vocês tem duas vitrolas, uma pros filhos e uma pra vocês? Tem. Na minha tem. É, lá em casa não, eu já torço mais a orelha, eles têm que ouvir, gostam das músicas sertaneiras. Tem que gostar. É o que estudou tudo, eles têm que gostar. E que tipo de música vocês gostam de ouvir? Além de vocês, né? Eu, por exemplo, gosto de tudo quanto é música, boa. Eu já não posso falar nada, ele gostou de todas já. Tá dada a minha pergunta também.